PELO ESPORTE NADA PELO ESPORTE NADA PELO ESPORTE NADA E na festa a torcida é maravilhosa, fazer uma boa estreia. Pra começar com festa, né? Claro, claro. Tem que começar com festa, levantando taça, é sempre importante. Começar o ano como terminou, fazendo o gol? Tomara, né? Iniciar o ano bem, hein? Com essa massagem aqui. Você não sai de gol, velho. Apreche aí, mimo. Pô, rapaz. Um grau aqui do meu parceiro, André. Que eu rolei a lua. Primeiro. O Viva tá com a moral, hein? Viva tá com a moral, né? Graças a Deus eu fui coroado hoje de poder entrar de frente, né? E agora mostrar que posso permanecer no time titular. Bora pra mais um ano? Vamos pra mais um ano e começar já com o título, né? Boa, seria bom, né? Esse é a B já, com o pé direito. E aí, com a... E aí, com o pé direito. Tchau, tchau. E aí, com o pé direito. Boa! Aplausos clique em enquanto, a 1000 Aplausos A hora de fazer mais um golzinho, agora é deslanchar, pegar a confiança e fazer um grande ano A quarta daquela safura A quarta ainda... É bom começar com o pé direito, vencendo, com a presença da torcida, que é mais importante ainda, e começar vencendo sempre é bom. Então vamos ter muita coisa ainda para evoluir, e se Deus quiser ser um ano abençoado. Vamos começar com o pé direito para sair vitorioso em 2018. A gente é tetracampeão, o Ariano confirmando a fama de pé quente. Tenho certeza que todos os anos, mês de janeiro, a gente vai ser penta, vai ser exa e assim em diante. Porque felicidade é o quê? Felicidade é torcer pelo esporte. Valeu! Felicidade é torcer pelo esporte, a gente vai ser penta, vai ser penta, vai ser penta.